Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo à Oficina de Casa. Para tudo! Foi isso que aconteceu aqui na Oficina de Casa. Nós resolvemos dar uma parada. Paramos de colocar conteúdo com frequência e resolvemos, além de descansar um pouco, refletir, botar as ideias em ordem, botar as ideias no lugar. Nós temos quase 11 anos produzindo conteúdo. É muita coisa. E nós resolvemos, percebemos que tinha muita organização para ser feita, tanto no nosso conteúdo no YouTube e, principalmente, nos nossos cursos. Então, demos essa parada, começamos a reorganizar, ainda não está pronto, está caminhando para isso. E é, pelo fato de ser muito conteúdo, isso leva um tempo. Mas a gente vai, aos poucos, retomando as nossas postagens semanais e trazendo novidade para vocês. Vai ser muito legal. Eu queria que você colocasse aí nos comentários o que você gostaria de aprender ou de ver no nosso canal, no canal Oficina de Casa, que tenha, vamos dizer, o propósito de ensinar o Do It Yourself, o Faça Você Mesmo, nas suas diversas vertentes e, principalmente, no universo da madeira, da marcenaria. Então, coloca nos comentários o que você quer aprender, o que você gostaria de ver a gente mostrando e ensinando. Afinal de contas, são 11 anos ensinando você a fazer as coisas. Eu tenho um projeto em andamento aqui, que é uma poltrona, baseada numa poltrona de pallet, que é um projeto de sucesso do nosso canal. Só que nós fizemos uma poltrona com design diferente, inclusive com combinações de materiais. Então, eu vou mostrar essa poltrona, ela não está pronta ainda. Eu vou fazer uma sequência de ação, que é justamente colar as peças que foram feitas, encaixadas. Vou fazer essa colagem e aí vou dividir com vocês. Então, vamos lá, vamos botar a mão na massa. Essa é a poltrona, baseada na poltrona azul que está ao lado, que é justamente a poltrona de pallet. As inclinações são as mesmas, só que o sistema construtivo é bem diferente. Essa poltrona está sendo feita com design diferente, feita de peroba. E eu queria enxergar o visual dela, inclusive a questão estrutural. Então, fiz a união das duas laterais, colocando três tarugos redondos, em posições onde seriam estratégicas para a estrutura. Prendi esse conjunto todo com os pipe clump, inclusive os pipe clump da Japtus, que é parceiro da oficina de casa. Então, consegui travar esse conjunto de uma forma que eu não precisasse furar as duas laterais, para pôr esses tarugos. E deu muito certo. Vou até, quando desmontar, mostrar para vocês o detalhe que eu fiz, que pode te ajudar em algum projeto. Essas duas laterais que tem os encaixes rabo de andorinha, elas foram, os encaixes estavam justos, mas você encaixa e solta, encaixa e solta, isso ficou sendo manipulado um certo tempo aqui na oficina, e eu percebi uma ligeira diferença colocando as duas peças juntas, ou seja, elas ficaram um pouquinho desalinhadas. Então, para que não aconteça isso quando elas estiverem coladas, eu vou colar as duas juntas, ou seja, uma em cima da outra, para que elas fiquem exatamente na mesma angulação na hora de colar. Então, eu coloquei aqui o cavalete de bancada, encaixado nas furações aqui da bancada, e eu estou com uma chapa de compensado, que é plana, e eu vou usar essa chapa para colocar as duas peças, uma em cima da outra, e fazer os apertos necessários. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um papel entre as peças, porque vazando cola, não vai colar uma peça com a outra. Então, vamos tomar esse cuidado. E vou passar um papel aqui também, nessa chapa de compensado, apesar dela estar com um filme de PVC, eu vou colocar papel que facilita a vida. E vou passar um papel aqui, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto